José, reabilitar um edifício existente com estas características, qual o sentimento? Quais foram os maiores desafios? Eu diria que desde logo um desafio importante é que não se trata de uma reabilitação convencional, ou seja, não há uma arquitetura que permaneça, mas que lhe é dado um novo sentido, que é completado, alterado. Portanto, há uma arquitetura, neste caso, completamente nova. O edifício que existe vai ser profundamente demolido, portanto, resta uma estrutura essencial e depois é feita uma cirurgia e é construída uma nova ideia de arquitetura. Mas há outros aspectos que são fundamentais. Por um lado, a localização. É uma localização que oferece aspectos fantásticos, nomeadamente a relação com o parque, a relação com a cidade, com o castelo, com o horizonte, com o tejo e, portanto, é extraordinariamente generoso este local em termos de propostas de qualificação de um apartamento. Neste caso, é um edifício de apartamentos. Por outro lado, também há uma problematização que o próprio edifício, por ser pré-existente, que oferece. Há uma estrutura extremamente complexa e que tem que ser alterada e depois há uma espécie de luta, conflito entre a arquitetura e a estrutura que se vai harmonizando ao longo do processo e que, no fim, se encontra um equilíbrio perfeito. Diria que estes são alguns dos ingredientes fundamentais deste projeto. Quais foram as linhas inspiradoras deste projeto? Eu acho que as linhas inspiradoras deste projeto são fáceis de identificar. Por um lado, são as condições fantásticas do local. Por outro, há alguma problemática que este edifício hoje representa. É um edifício que tem uma escala que está desajustada da cidade que a envolve. É um edifício que, pela sua linguagem, se desajusta também das cores e dos ritmos da cidade. Portanto, é um edifício omnipresente e um pouco à parte da cidade. A nossa primeira grande intenção e desafio era como devolver este edifício à cidade. Como é que este edifício se relaciona com a cidade, nomeadamente com a sua doçura, a sua delicadeza, a sua transparência, a sua luminosidade. E eu acho que este projeto que fizemos evidencia isso muito claramente, com a tentativa de reforçar a sua elegância, a sua verticalidade, trazer luz através da pedra branca, uma pedra que existe em Portugal, as próprias linhas das colunas verticais, aquelas caneluras que são encontradas nas ordens clássicas da arquitetura grega, por exemplo, existem nestas colunas muito contemporâneas verticais, mas essencialmente tentamos a sublinhar essa verticalidade, a elegância, delicadeza, trazer a luz das cidades também para o interior dos apartamentos e quem está nos apartamentos ter a sua hipótese de recolhimento, de intimidade, mas também de se abrir e de estar perante a cidade. Uma última pergunta, o que é que gostava, o que é que desejava que fosse a vida dentro deste edifício aqui fora? Eu acho que o desejo de um arquiteto quando desenha um edifício, em termos de como é que a vida vai ocorrer, não só dentro, mas em redor dele, é de haver, naturalmente que a arquitetura é sempre polémica, a arquitetura não é fácil encontrar consensos, mas trata-se de habitações, casas, casas são refúgios, são refúgios onde as pessoas devem encontrar conforto, bem-estar e eu acho que isso, essa ideia de felicidade é algo que um arquiteto sempre procura, aliás, qualquer arquiteto, e eu não sou a exceção e o meu atelê, nós desenhamos como se fosse para nós próprios, é de providenciar um espaço para a felicidade. E depois há o lado público, ou seja, um edifício que pertence à cidade, que tem um lado público que demonstra essa relação com a cidade e uma ideia de civismo que pertence à cidade.